Ai, agora eu tô até me sentindo bonita. Tu não fala assim comigo? Mas o melhor é quando vamos pra baleia e eu sou... Eu sou o Nissin Orfale e esse é o meu barmissão. Será que eu vou ser processada? Porque o Nissin Orfale mandou tirar, né, a coisa. Enfim, gente, hoje eu tô aqui com um vídeo bem especial pra mim, pra alguns não vai ser, porque eu sei que tem gente que não gosta de mukbang. Um dia inteiro, 24 horas, comendo como mukbangers famosos. Que tipo de vídeo é esse, Vanessa? Tu tá ficando louca? O que é que tá acontecendo contigo? Ficando não, porque eu sempre... E... Hoje eu tô de bom humor. Hoje ninguém vai abalar isso. Eu lendo um comentário ruim. Essa semana eu tô afim de azucrinar vocês com conteúdo. E aí eu vim com um conteúdo de relevância, um conteúdo de extrema importância na vida de vocês. Eu acho que vai edificar muito. Mukbang, gente, pra quem não sabe, é uma vertente do ASMR. O ASMR é aqueles vídeos lá de barulhos relaxantes. Muita gente usa pra dormir e tal. Só que o mukbang é barulho de mastigação, de comida. Tem gente que me dá que chulepada aqui no canal, quando vê que eu tô comendo de boca aberta, ou que eu tô fazendo barulho de mastigação. Então eu tentei deixar o mínimo possível esses barulhos, pra vocês não se incomodarem. Quem tiver pavor mesmo, tem que fechar aí a janela. Enfim, chega de enrolar e bora lá, né? Eu não queria escolher nada assim pro café da manhã muito pesado, sabe, meu povo? Aí eu resolvi fazer um bubble tea. Gente, deixa eu falar com vocês a sinceridade. Eu já vi um vídeo do Dário, que eu amo o Dário, achei ele um ícone, fazendo bolinha de tapioca. E assim, não é um bagulho que é pra mim, sabe? Porque dá muito trabalho, aquilo da bolinha que não tem mais fim. E aí eu comprei essas bolinhas na Chinatown de Lisboa, graças a Deus aqui. Eu achei o pacote pra vender baratinho. E eu fui cozinhando aí elas tudo. Fiz o passo a passo como mandava. Parecia um monte de bibis, guria, não parece? Aquela bolinha de chocolate. Parece, né? Achei louco. Aí eu segui tudo que mandava na embalagem, de colocar na água, quente, ferro, bem, não sei o que. Depois pôr na água gelada, pra bolinha não grudar em tudo. Isso me dá uma satisfação, essas bolinhas que vocês não têm noção. Adocei com mel, que eles diziam que podia ser com açúcar ou com mel. Ali na embalagem eu escolhi adoçar com mel e fiz um chazinho preto com laranja e citro, né? Assim, não curti muito. Mas curti, mas não curti muito, muito. Aí coloquei um gelinho pra ir esfriando e misturei o meu leite de coco, que era bem forte. Dá pra ver que ele é bem grosso, bem espesso e ficou um pouco enjoativo. Acho que eu poderia ter colocado menos leite ainda do que colocar essa quantidade aí, porque ele é muito grosso, muito espesso. A minha sorte é que eu tinha esse canudo aí pra passar as bolinhas tudo. Não sei se vai passar aqui no canudo, mas eu vou tentar. Vocês nem vão conseguir ver. Entupiu. Mas, gente, agora está que eu podia ter colocado mais chá, porque esse leite de coco é bem forte, então fica um pouquinho enjoativo. Depois acabou que eu tirei mais um chá pra ver se aliviava o gosto enjoativo, mas assim, tava bom, mas ainda tava meio forte, sabe? Resumindo pra vocês o que eu achei do meu bubble tea caseiro, as bolinhas estavam top. As bolinhas não têm gosto, assim, de quase nada, só que aquele gosto do leite de coco muito forte pra tomar um copão, Não, cara. É complicado. Eu sou uma pessoa meio... Meio neurótica, meio... Qualquer coisinha eu já fico... E aí eu tive que misturar mais chá. Eu acho que esse chá não foi a melhor escolha, talvez, de sabor. Mas tava bom, gente. Tava gostoso. Tava tomável. Tava bebível. Mas eu gostei. Só que eu não gostei muito. Agora vocês vão entender por que que eu quis evitar escolher um negócio muito bomba pro café da manhã, porque esse almoço é o almoço de Chernobyl. Vem aí, vem aí o vídeo que tu vai entender. O Nicocado tem o tutorial dele aí de como fazer essa massa, tem a receita, né? Chama a receita de tutorial, mas eu achei assim, gente, é meio nojento, sabe? Deus me perdoe, porque a gente não deve falar essas coisas de comida. Mas eu achei muito estranho. Daí eu decidi fazer desse meu jeitinho aí, que é cozinhando miojo coreano e colocando corante, né? Eu coloquei dois pacotes de miojo porque, cara, eu sabia que vinha bomba por aí. Eu sabia que o bagulho era forte. Não, eu acho que é coreano isso, né, gente? Se eu tiver errada, me corrija aqui nos comentários. Mas olha a cor do tempero, corizada. O bagulho é quase um petróleo. Aí, o que que tu acha? Eu sei que corante não faz bem pra saúde, mas aí... Não, olha a louca, colocou sracha. É assim que fala a pimenta? Porque eu achei que como eu tinha colocado dois pacotes de miojo, eu ia ter tirado um pouco o apimentado, né? E eu ia estar ali burlando. Olha essa coisa aí, amada, amada, gente. Vê se não é o gato mais lindo que existe em Portugal. É, não, é indiscutível. Aí o Nicocada, ele fez uma coisa que eu entendi, que eu não entendia muito bem o conceito do queijo em cima do miojo. Mas eu derreti esse queijo aí dos Açores. Eu acho que é, tipo, não sei, é um queijo bem gostoso. Não sei se se compara com mozzarella ou estilo, mas é um queijo muito bom, muito gostosinho. E eu só joguei em cima do miojo. Isso aí deu uma aliviada no apimentado, que vocês não têm noção. Eu recomendo, se vocês forem comer esse miojo aí picante com o tempero puro, põe aí o queijinho, bastante queijo em cima. Ainda mais quem gosta de queijo, eu amo queijo. Eu vou adicionar isso aqui, que eu me esqueci esse outro sachê. Eu acho que é gergelim e alga, gente. Enfim. Bora ver, gente. Bora ver. Tá pegando fogo, bicho! O queijo deu uma aliviada, mas de resto tá pegando fogo. Nossa senhora! Esse Cheetos também é picante, mas eu tô usando ele pra refrescar minha boca, porque o miojo é tão, tão picante. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. E o Cheetos aliviando aí, ajudando no bagulho, porque eu... Gente, eu tava em sofrimento. E é sério. Eu tinha comido uma vez esse miojo, tipo, logo quando eu cheguei aqui em Lisboa e eu fui numa loja asiática e comprei um miojo que era picante, mas era frio, gelado, com efeito gelado. E eu quase passei mal o negócio. Me arrependi um pouco de ter pegado o pacote preto, porque eu sei que o preto é o mais satanás de todos. Vocês me avisaram lá no Insta, porque eu mostrei as comprinhas lá no Insta. Esse do pacote preto tem um sabor gostoso, no fundo. Só que ele é muito, muito, muito apimentado. Ele é apimentado num ponto que chega a dar um pouquinho de ânsia, sabe? Não sei explicar, gente. De lanche da tarde, eu escolhi fazer um mukbang que eu amo assistir, que é o mukbang daquele bolinho de crepe que faz assim, sabe? Só que o meu, no caso, ficou mais pra borracha. Não ficou com essa textura nunca. Eu vi uma receita, eu acho que foi do Taste. E parecia super que ia dar certo. Foi uma receita que me deu um certo trabalho. Acabou que não aconteceu do jeito que eu esperava. Olha essa mulher, eu amo ela, gente. Eu acho que ela transmite uma calma. Ela come de um jeito tão educado, bem diferente de mim. E eu quis fazer o bolo da Sars de crepe. E comecei colocando aí margarina, rochei margarina. Eu vou deixar o link do vídeo da receita que eu assisti. Por mais que eu ache que não... Não sei, deve ter sido o erro meu. O que que acontece, meu povo? Eu achei que a massa ficou pesada. Mas talvez eu devesse ter feito mais fina, né? Ali na hora de... Vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. Só que eu também fico pensando assim, massa que eu uso leite normalmente pesa também, guritada. Que eu sou boleira, né? Eu sou... Eu tenho experiência com bolos. Tô brincando, gente. Eu sei fazer bolo bem, tá? E o meu bolo nunca vai leite na receita. Porque eu acho que leite pesa, né? Mas eu também nunca tinha feito panqueca na vida. E o crepe nada mais é do que uma panqueca. Agora pronto. Agora os franceses vão vir aqui e meter o cacetinho em mim. Vão descer o cacetinho em mim. Eu tô aqui falando da sobremesa deles. Mas crepe pra mim é uma panqueca. E tenho dito. E vamos de treta. Quem quiser peitar, peita aí que nós vamos abrir a discussão. Gente. Quando eu ver eu tô sendo tri-ignorante, né? Não, mas é que assim... Olha aí. Vê se eu não coloquei muito grossa. Eu acho que eu coloquei muita massa. Mas também perdoa que era a primeira, né? Eu nunca fiz panqueca na minha vida. Quer dizer, crepe. E fui virando. Assim parece que ficou legal, né? Que ficou, nossa, gostoso. Mas a verdade é que isso aí não ficou com muito gosto. Tá? Mais com cor de chocolate por causa do cacau do que com gosto mesmo. E o erro que eu cometi, que eu vejo agora, é que eu não esperei esfriar a massa pra passar o chantilly. E aí o chantilly derreteu e entrou na massa. E aí nem se via chantilly depois da massa, né? Ter esfriado e tal na hora de comer. É que eu arrochei de chantilly, mas não é aquela coisa. Aí fui fazer um ganachezinho, que foi o que salvou pra ficar mais gostoso. Que deu aquela cremosidade, né? Porque depois não ficou seco. Se não tivesse essa ganache aí em cima, tinha ficado super seco. Nossa, gente. Vê essas coisas assim, tá me dando até uma vontade de comer de novo. Mas isso aí não se enganem. Tá mais bonito do que bom mesmo. Mas eu arrochei de chocolate também. Porque nós não temos miséria. E olha como é que ficou por dentro. Eu jurava que eu ia partir e ia ter ali branquinho no meio, sabe? Tipo, as camadinhas branquinhas, que nem ali da Sass. É, vai iludida. Ficou tudo... Dá pra ver que não tinha funcionado, né? E olha... Até se dividiu. Não tava igual o da Sass. O da Sass fica tudo grudadinho. Meu, ficou parecendo... Bolinho chineloso. Vocês não se iludam que a nossa torta do Brasil pisa muito. É, claro que eu tô falando isso porque eu sou brasileira, né? Mas aquela... Um bolinho com a massa molhada de Guaraná. Uma coisinha, um moranguinho, um beijinho brigadeiro. Pisa muito. Eu queria fazer esse bolo aí porque a textura, né? Uma proposta é diferente e tal. Não rolou, não rolou mesmo. Agora, pra janta. Quem já assistiu meus come-fala aqui do canal sabe que quase sempre eu trago camarão porque é um negócio que eu amo em mukbang e aí meio que... Fato sobre mim, meninas! Eu comecei a fazer os vídeos de come-fala porque era uma forma minha de extravasar a mukbang que existe dentro de mim. Sempre eu trazia camarão nos come-fala porque eu amo ver mukbang de camarão. É um dos meus favoritos. E aí eu escolhi esse que é o meu vídeo de mukbang. Talvez o meu favorito de todos, ou um dos, é ali o top 3. Com batatinha frita. Olha o jeito que esse desgraçado come. Vê se não dá vontade de comer também. Diz a verdade. E o cara é bonito, né? Olha, ele come e ele continua bonito comendo. Eu fico virada num bicho. Ele picou o alho desse jeito aí que eu gostei de ver. Que eu achei mais prático. Que ele só cortou em rodelinhas e depois ele picou tudo. E eu fui e quis fazer a mesma coisa. Pra minha sorte tinha cebolinha aqui em casa um vasinho. Só que, ô gente, me dá aí dicas. Porque as cebolinhas aqui em casa tudo fica, morre nos vasinhos. Eu não sei como é que cuida de cebolinha. Me digam, minhas irmãs, porque eu amo cebolinha. É o meu tempero favorito. Eu gosto de salsa, mas cebolinha pra mim pisa muito. O camarão não ficou nada parecido com o do carinha lá que eu gosto que faz mukbang. Mas eu acho que tá gostoso. Aqui fritei um pouquinho de batata. Que eu quase queimei, mas eu vi a tempo. E aqui é a aguinha com... E aqui é a aguinha com gás e gelo. Hum! Mas vamos ao que interessa. Hum! Tá bem gostoso. Tá tudo na medida. Pelo que eu vi no vídeo, ele pegava várias batatas assim. Ele molhava no molho. No molho do camarão. Essa foi a melhor refeição de hoje. Só que o meu camarão nunca ficam tão bonito quanto dos mukbanger que fazem, né? Eu não sei porque fica com essa aparência mais de ressecado e tal. Mas tava muito gostoso. Ficou o gostinho ali do alho. Eu amei, gente. Assim, foi a minha refeição favorita. Como eu falei pra vocês, assim. Vira minhas unhas. Gente, olha como a minha unha tá bonita na câmera. Essa mão aqui foi a mão que... A mão. Essa mãe aqui. Mas foi esse, minhas irmãs e meus irmãos, o vídeo de hoje. Eu tô trazendo aí umas propostas de vídeo diferente. Vai ter mais coisa diferente essa semana. Porque eu tô afim de testar. Eu andava meio enjoada dos vídeos que eu tava fazendo ultimamente. Então, tô afim de ir testando conteúdos diferenciados com vocês. Divertido. Também vai ter papo cabeça essa semana aqui no canal. Nós vamos testar mais umas coisas aí de beleza. Cortei a minha franja. Tô usando só a franja pra trás da orelha, né, gente? Mas é porque eu tô com o cabelo sujo, tá? Não é por nada, não. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí um likezinho, meu irmão. O dedo vai cair? Vai necrosar o dedinho? Não vai. Então deixa aí um likezinho pra mim se tu gostou. Se inscreve aí se tu quiser, né? Pode ser que tu tenha gostado do vídeo, mas não goste de mim persistentemente. Daí paciência também. Não precisa estar se inscrevendo. Mas se tu gostou de mim, se tu me achou bonita, se tu me achou carismática, se inscreve. Um beijo, gente. E tchau. 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 Tchau.